Não, mamãe, não é praia. Ó, vamos trocar de roupa, porque você tá de camisola, pode ser? Não. Não? Eu não tô, não. Eu tô toda arrumada. Você não vai trocar de roupa? Reconcei. Já trocou? É. Vamos trocar de roupa, vamos? Eu fiz assim, ó. Você fez assim? É. Ah, tá bom então. E tá aberta. Mãe, você falou que ele foi te buscar no portão? Seu namorado foi te pegar no portão? Não, meu namorado não. Mas você acabou de falar que ele te deixou lá no portão. Como é que foi essa história? Me conta. Eu não me lembro, não. Já esqueceu? Já. Ah, então tá. Mas você gosta de namorar? Não, meu pai não deixa. Não deixa, mamãe? Meu pai. Mas você não teve um namorado? Não. Ele é acamado e ainda foi enterrado. Foi enterrado? Foi, foi enterrado. Olha essa. Ó, mas deixa eu te perguntar. Aquele José Alves sobrinho. Sim. Que é meu pai. É. Ele não era seu namorado? Não, nunca foi. Ué. Nunca foi. Ué, mamãe. Não, não. Mas me conta essa história. Olha, as meninas saem. Mãe. Saem tudo na escola, ó. Tá desconversando. E quem era José Alves sobrinho? Sei lá. Mamãe. É meu pai. Ah, é? É. Pensei que era ela. Mamãe. Seu marido. Ó. Ela... Tá bom. Às vezes... Hã? Fica assolada e fica sentada no chão. Mãe, quem é meu pai? É a dona Irene. Ah, bom. Foi a dona Irene. Agora eu entendi. Meu pai é a dona Irene. É. Ah, agora sim. Agora eu entendi. Você tá achando graça do que eu tô falando? Eu tô... Eu tenho que pegar o pau. Você tem que pegar o quê? Ai, vai grossa. Ah, meu Deus do céu. Foi a Cláudia que disse que vai lá. Tem que pegar pra cortar. Ó, gente, se vocês souberem onde vende esses vestidinhos assim, golinha polo de malha, bem confortável, me dá a dica porque eu vou mudar o figurino da Francisquinha. Eu vou. Não vou mais botar calça comprida que ela ama, calça, bermuda. Eu gosto. Não vou mais comprar porque é difícil pra trocar roupa, difícil pra trocar roupa. Ó. Ó. Ele disse aqui, dois, dois brancos. Quem falou isso? Ai, o cara da porta. O cara da porta? Tu vai comer dois assim de uma vez? É. Ah, tá. Então tá. Então cone, mamãe. O que você quer fazer aí, hein? Você quer entrar aí? Não mexe, não. O que é que tá afim? Sabe por quê? Porque lá dentro tem coisa perigosa. Tem gás, tem faca, tem fogo. O fogo não é perigoso? É. É pro Théo não entrar. Porque o Théo é pequenininho. Você vai levar esse prato pra onde? Pra onde eu tiver. Pra onde você tiver, tá. Então leva. Pode levar. Gente, vocês viram aquele vídeo maravilhoso que eu postei ontem? Dos melhores momentos do mês de maio? Aquilo ali é o Instagram. Ó, minha mãe. Não pode, mãe. Tá com mosquito. Vamos sentar ali, vamos? Vamos sentar ali, senão a casa vai encher de pernilongo. Eu postei os melhores momentos, os stories do Instagram. Porque ontem eu tava mal, gente. Muita dor de barriga. Dor de barriga, piriri. Passei o dia muito mal. Mas já passou, foi só ontem. Ela procurando. O que você tá procurando? Quer procurar não, né? Vai comer só o biscoitinho, né? Tá bom, então. Vou deixar você comer. Depois a gente continua a gravação. Tá bom? É. Princesa. Princesa quem era? Você. Eu? É. Eu acho. Tá certo. Você não é uma princesa? Sou. Você não dizia que seu pai falava que você era princesa do papai? Hã? É por isso. Então, você é princesa do papai? Ele é. Ele é ou você é? Eu não. Eu não. Hã? Eu não. Você é a princesa do papai. Vem cá, eu não queria trocar essa mesa, não. Você não queria o quê? Trocar essa mesa. Você quer trocar a mesa, mamãe? É, porque tá muita coisa. Pronto, tirei. É a almofada, né? E cadê o resto? Ah, já sei. Pronto, arrumei. Arrumei. Né? É. Você quer cantar? O quê? Quer cantar alguma coisa? Não, eu vou ficar sentada. Vai ficar sentada, né? É. E quer cantar lecrim? Vamos. Vamos? Você gosta? Vamos chamar o Telpa, cantar? Vamos. Vamos? O que você acha? Tá arrumando uma arrumação que não acaba nunca. Ela é muito arrumadeira, essa criatura. Batedeira de palma. É. É o ator. Bonito ele, é? É bonito? Não, me dá. Derme Libre. Eu também não gosto dele, não. Gosta não? Também não. Nem o Chico. Vou chamar o Tel, tá? Olha ele olhando pra mim. Vou chamar o Tel pra conversar. Ele tá olhando pra você? Não. Tel? Tel? Olha, tem duas terras. Duas terras? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela não botou nada aqui atrás. Botou. Eu empurrei. Empurrou? Empurrei. É, isso aí foi. Eu vou espiar ali. Vai espiar? Vai espiar aonde, mãe? Aqui, ó. Você quer ir no banheiro? Isso. Ah, meu Deus. De novo? É, olha aqui. Ele já dá um cachinho. Olha quem tá ali, gente. Quem é? Quem é, mamãe? Chama ele pra cantar. Tel? Não, não é isso. É o Tel, mamãe. É ela. Oi? Vem falar com as pessoas, Tel. Ele já foi. Ele veio abraçar a vovó. Oi. Você tava com saudade da vovó? Sim. Conta pras pessoas que você tem um gatinho novo. Eu tenho um gatinho novo. O nome dele é Lúcifer. E ainda ele é bebê. Ele tem zero anos. Tem zero anos? Sim. Ai, que legal. Dá um abraço da babá. Você tava com saudade. Ele é pretinho e o fio no final do rabo dele. É branca a cor. Oi, amor. Meu susto. Ele é um... Ele tá te agarrando, mãe. Ele é um gato preto. Ah, eu queria que ela botasse aqui esses botões. Ah, porque tá faltando um botão. Eu vou pregar amanhã, tá? Tá. Nossa senhora, eu pensei que ela não tinha visto. Eu vi. Você não quer cantar com ela não, Tel? Não cabe, não. E arrumei. Arrumou, mamãe? Eu vou até olhar pra mim. Senta aqui. Vamos cantar com o Tel? Vamos. Vamos. Onde que ele tá? Vem cantar, Tel. Ele tá aqui. Vem cantar com a babá. Aqui, ó. Ô, meu Deus. Senta aí. Senta. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Bota aqui. Esse é o babá. Ele não sabe. Ela não gostou, porque ela não sabe. Canta alecrim com ela. Gente, não dá. Tá agitado demais. O outro tá agitado demais. Hoje não vai ter alecrim. Ela tá agitada. Ele tá agitado. Ele tá sentindo muita falta de vir pra cá. E aí, quando ele vem, ele fica ali, ó. Ó, agarrado no celular com o vovô dele. E Francisquinha? Eu boto a roupa. Arrumando a cama. Embola aqui. Embola colar. Né? Sim. E vamos ver o que tem nas gavetas misteriosas hoje? Ô, mas tem muito pernilongo. Mas eu já botei o... O pegador de pernilongo. Daqui a pouco não tem mais nenhuma. Mostra o que tem nas gavetas. Deixa eu ver a gaveta. Hum, hoje tem um livro. Que livro é esse? Ah, é a Bíblia. Tem a penha. A Ana Luíza tá secando lá fora porque tomou banho de piscina. É pequenininha. É pequenininha que toma banho de piscina, né? É. Aí tá secando lá fora, né, mamãe? É. E aqui nessa, o que que tem? Aqui também é a mesma coisa. Esse aqui não. Ah, tem uma pulseira. Passa isso. É, muito bem. E o fim. É isso, gente. Tá tudo bem. Ela tá calma. E eu vou pra casa. E tá tudo bem. Eu estou melhor. E vai ficar tudo bem. Amanhã tem mais. Quando as pessoas vierem. Quando as pessoas vierem. Aquelas vão. Aquelas vão. É. Olha aqui, ó. Oi, meu amor. O que que você quer fazer? E bate muita palma. Olha a palma. Olha aqui, ó. É, tá tudo direitinho aí. Tá tudo certo? Me conta uma coisa. Vamos conversar. Vamos conversar? Não quer mais conversar, não? Quem? Você? Eu tava conversando. Então, senta aí. Senta. Pra gente conversar mais. Encosta. Isso. Então, boa noite, gente. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por todo esse carinho e atenção que vocês estão me dando. Hoje eu estou bem. Amanhã eu vou estar melhor ainda. Tá? Senta. Vou sentar. Tá. Tá.